Aplausos 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 Obrigado por assistir. E aí E aí A gente vai cair pra lá! O que é isso? Não, não, não! A gente vai cair pra lá! Viva! 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 O que é o que é o que é? é ter que a a aqui com é a Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.